Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice, burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.